Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube, eu me chamo Monteiro, sou personal broker da boutique imobiliária Polo Residencial, especialista em imóveis de alto padrão na Zona Sul de São Paulo e hoje estou aqui novamente trazendo um produto exclusivo para vocês, nós estamos no condomínio Uniquines no Brooklyn Novo e eu tenho uma convidada especial da minha equipe, Lilian, primeiro vídeo dela aqui conosco. Lilian, se apresenta aí para o pessoal e fala um pouquinho do que a gente vai mostrar nesse imóvel aqui hoje. Olá pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui no seu canal, sou corretora de imóveis há 18 anos no Brooklyn, é uma região que eu iniciei no mercado, conheço bastante, uma região muito boa e a gente está trazendo aqui o Uniquines, como o Monteiro falou, um apartamento de 240 metros com quatro suítes, quatro vagas, um andar alto, um excelente imóvel. Perfeito, obrigado Lilian e vamos conhecer esse apartamento aqui, vocês vão ficar impressionados com o que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Bom, iniciando aqui Lilian, então nós temos o hall morro privativo de acesso aqui do apartamento, nós entramos por aqui, a gente tem aqui na lateral direita o lavabo, que eu vou deixar as imagens para que vocês vejam. Nessa porta a gente vai ver depois logo à frente os dormitórios, que são quatro suítes, um produto super exclusivo e aqui você entra no apartamento e é um apartamento de 240 metros quadrados que recebe super bem, né? Nossa, recebe muito bem, tem a privacidade também da sala, né? Essa área é uma área muito ampla da sala, né? Você vê que ele, os proprietários colocaram uma televisão bem grande, né? Tem um espaço de sofá também, né? Bem, bem amplo, bem espaçoso, tem todo um circuito de som também no apartamento, né? Então eles foram muito, assim, cuidadosos, né? Cuidadosos, né? Sem dúvida. E a gente vai mostrar aqui, nós temos três ambientes de sala para que vocês vejam. Caminhando aqui pelo living, você percebe um apartamento com uma excelente configuração e uma circulação muito boa, né? Um apartamento que você se sente confortável aqui dentro, pode receber a família muito bem, os amigos, então realmente o piso de madeira também traz esse conforto, né? E o ar-condicionado aqui já em todo o imóvel você tem esse benefício e também a sala de jantar. Agora a gente chegou aqui na sala de jantar, né? Um espaço muito agradável, uma área grande, com uma planta inteligente, então você tem a integração com a cozinha e a integração com a varanda gourmet. É um espaço que você consegue agregar o apartamento. Adentrando aqui na varanda, a gente tem ainda a área gourmet com churrasqueira a carvão, que você vai poder receber super bem os seus convidados aqui, tomar uma cerveja, fazer um bom churrasco e um detalhe importante, tá? Nós temos aqui um privilégio de estar num apartamento com uma excelente configuração, com quatro suítes, andar alto, aliás, andar alto não, andar super alto e uma vista fenomenal da cidade de São Paulo. A gente tem uma vista aqui, ó, um skyline incrível. Nós vemos paulista, hípica, todo o bairro aqui do Brooklyn, em Vila Olímpia, até o Itaim a gente consegue enxergar aqui, então realmente um visual fantástico, né Lilian? Sim, eu também quero falar um pouquinho da varanda em relação a ser um prédio que tem um terraço técnico. Então você não precisa ter o condensador na parte da varanda, que inclusive isso é um ponto importante que a Lilian falou, até para não prejudicar visualmente e também a funcionalidade da varanda, né Lilian? Então é uma varanda 100% aproveitada, né? E que o proprietário até colocou, tem muitas plantas, né? Então é um ambiente gostoso, fresco, com cara de casa também. Perfeito, perfeito. Bom, agora a gente vai conhecer a cozinha para vocês verem, depois a gente vai lá para os dormitórios. Então não sai daí, fiquem até o final desse vídeo. Acessando aqui a cozinha da área social, nós temos uma cristaleira aqui que aproveita muito espaço do ambiente e nós temos uma cozinha bem ampla, né? Um espaço com muitos armários, né? Os proprietários fizeram um espaço bonito, né? Aqui na área de serviço a gente tem duas dependências de empregada, um banheiro, um espaço muito bom de lavanderia, né? A cozinha com a ventilação natural, duas janelas. Aqui você tem um ótimo espaço de geladeira, são duas geladeiras, é bem grande. Então assim, uma área muito boa. É um apartamento que tem a circulação total, 100% de circulação. Caminhando aqui agora para a área íntima, nós temos, saindo da cozinha, essa antessala que é um ambiente coringa e vai te permitir aqui, assim como já está preparado com esse escritório. Hoje, na configuração atual, esses proprietários, eles são casal, então os filhos já estão grandes, já saíram. Nós temos quatro suítes aqui que vocês já vão ver. Aqui também nós temos ar-condicionado, mas um espaço muito bom aqui para você fazer teu home office. Inclusive, se você também preferir ter aqui um home theater, fazer uma sala de cinema, esse é um ambiente coringa que você vai, assim quando comprar esse apartamento, definir o que você deve fazer aqui. Um ponto importante é esse espaço aqui, né Lilian? Sim, aqui é o que é o terraço técnico que eu comentei, né? E você tem um espaço de uma planta larga, né? Você tem um espaço diferenciado aqui de sala. E agora, para que vocês visualizem essas quatro suítes, nós vamos entrar na primeira delas. Uma suíte que permite uma cama de casal, um armário, um bom espaço de circulação. Na segunda suíte, logo na esquerda, nós temos também um ateliê que foi feito, mas também você pode utilizar da melhor maneira possível, com bastante armários, fazer, quem sabe, também uma mesa de estudos. E nós temos, nesta terceira suíte, um escritório configurado hoje. Um escritório também bacana, que você também vai poder utilizar da melhor maneira possível. E agora, a gente vai ver a suíte master, que é o que realmente vocês gostariam de ver. Então, convido vocês a virem aqui comigo e a Lilian. Uma suíte de master, uma suíte de master, uma suíte master fantástica, né Lilian? Fantástica, com espaço, bem arejada, bem clara a suíte, né? Como vocês podem observar. Um closet amplo, também ventilado, largo, né? Que você pode fechar 100%. Você tem um banheiro também com cuba dupla, com chuveiro duplo. Aqui você tem uma parte de varanda, que é muito gostoso. Você tem esse espaço, você pode criar um escritório. Então, assim, é um ambiente amplo, uma planta muito boa. Perfeito. Então, para que você venha conhecer, envia uma mensagem para a Lilian. A gente vai fazer questão de trazer aqui, pessoalmente, nesse apartamento. Então, se você quiser uma assessoria especializada, conte conosco. Sim. E agora, para finalizar o vídeo, vocês vão conhecer o condomínio que nós vamos mostrar através de imagens. Esse condomínio fantástico que é o Lilian. Nós temos aqui piscina coberta, piscina descoberta, salão de festas, playground. A academia foi inteira reformada recentemente, né Lilian? Sim, um paisagismo incrível no prédio. Super bem cuidado, a parte de jardim. A quadra de squash está sendo substituída por uma de beat tênis. Então, assim, o condomínio está demais. Excelente. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?